Olá amigos, meu nome é Alexandre Iberato e tô chegando aí com mais uma dica aí, mas agora sobre o FreePick. Pra você que tá começando aí como design gráfico aí e tem algum trabalho aí, precisa agilizar o seu trabalho, tipo, pra apresentar pro seu cliente que ele está com pressa, então a sua única opção é entrar no FreePick, baixar um vetor e trabalhar em cima dele aí, diminuindo, aumentando todo o formato de desenho que tem nele, beleza? Então vamos lá, primeiramente você vai na barra de navegação do seu navegador aí, escreve aqui, ó, onde eu selecionei, www.freepick.com, beleza. Aí, como nós trabalhamos com vetores dentro do Illustrator, vamos aqui, ó, em Brose Popular Vetor. Ele vai redirecionar pra essa página, vamos aqui em Illustrations, clicamos aqui. Agora, vamos escolher um vetor aqui pra ir se tá baixando aqui, vamos ver aqui, ó, beleza, preciso... Ah, vou baixar esse daqui mesmo, sei lá, o cliente pediu aí que vai fazer um, fazer tipo assim, uma galeria aí, precisa de algo interessante assim, mais ou menos nesse design aí. Então, eu achei esse vetor aqui e vou mostrar esse trabalho pra eles aí, mas vou pôr a minha cara nele, mudar as cores, mudar o design da letra e tudo mais, beleza? Então vamos lá, primeiramente vamos aqui em Free Download, aí temos que esperar uma página abrir, a página abriu, beleza, ele já vai dar o download aqui, ó, como vocês podem ver, ele já está baixando o programa. Às vezes aparece duas vezes Free Download em verde, você clica sempre no verde, tá, o quadrante verde, no retângulo verde, beleza? Baixamos aqui, clicamos aqui em Pasta, Mostrar Pasta, na setinha ali, Mostrar Pasta, como vocês podem ver, ele está aqui, vou criar uma nova, clico com o direito, botão direito do mouse, clico em pasta, uma nova pasta, ixi, cadê ele aqui, é Color, e jogo dentro desta pasta e clico aqui. Com o botão direito, clico aqui em cima do InRar e extrair esta pasta aqui, beleza? Como vocês podem ver, o arquivo em Illustrator está aqui, clico duas vezes nele pra abrir o meu Illustrator. Ele vem em grupo de camadas, esses vetores, aí você tem que estar separando essas camadas e deixando elas individuais, se você quiser dar movimento nessas camadas no Adobe Effect, beleza? Vocês têm que ter uma noção disso aí, tem algum vídeo meu que ensina a você separar as camadas aí, é só procurar. Ah, eu vou ensinar aqui, vai, não custa nada, né galera? Vocês merecem, vocês são gente fina, sempre está acompanhando meu trabalho aí. Beleza, ó, como eu falei pra vocês, grupo de camadas, tá? Mas se eu clicar aqui dentro aqui, ele vai selecionar lá, ó, se eu clicar aqui, ele vai selecionar aqui. Beleza, eu preciso separar esse grupo de camadas aqui, ó, começar a jogar tudo pra fora, esses daqui, beleza? Beleza, então eu clico aqui no primeiro, clico aqui nessa caixinha aqui, ó, de ferramentas e vou aqui, ó, liberar camadas em sequência. Pego todas essas camadas em sequência e jogo ela pra fora. Beleza, agora eu preciso essas cores aqui jogar pra fora, pego essa, não, essa cor aqui já tá pra fora, né? Beleza, então eu preciso, deixa eu ver aqui, preciso liberar essas cores aqui, então eu clico aqui neste, venho aqui, liberar sequência de camadas e pego essas cores aqui e jogo tudo pra fora. Já, já posso dar movimento nessas cores no Adobe After Effects, beleza? Vocês podem estar agilizando o trabalho de vocês aí com o Freepeek aí, baixando os vetores do jeito que eu mostrei pra vocês e tá adiantando o seu trabalho aí que você tá muito, né, ocupado e lotado de serviço e não consegue entregar o seu trabalho a tempo. Então, você pode estar usando o Freepeek pra agilizar o seu trabalho, mas não vicia nisso não, procurem fazer o seu próprio trabalho aí e começar a criar seus próprios vetores aí pra vocês, né, adquirir habilidade e qualidade no serviço. Agradeço a todos, fiquem com Deus, abraços a todos.